Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 1º de dezembro, Beato Carlos de Foucault foi um oficial das Forças Armadas da França que se tornou explorador, geógrafo e posteriormente religioso católico, eremita e linguista. Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estraburgo, na França, em 15 de setembro de 1858. Aos seis anos, ficou órfão após perder seus pais. Foi criado pela irmã Marie, sob os cuidados do avô. A formação cristã recebida na infância, permitiu-lhe fazer sua primeira comunhão em 1870. Distante da fé, era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. A partir de então, começou a viajar pelo norte da África como explorador. Descrente de tudo, acabou encontrando a fé no confessionário. Entre os anos de 1883 e 1884, empreendeu uma viagem de exploração para o Marrocos. O testemunho de fé dos muçulmanos despertou nele um interrogativo. Mas Deus existe? Meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Regressando à França, foi surpreendido pelo acolhimento de sua família, que era profundamente cristã. Inicia então seus estudos e pede o auxílio de um sacerdote para o instruir. Guiado por padre Uvely, encontra Deus em outubro de 1886, quando tinha 28 anos. Quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa, se não viver somente para Ele. Em 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote na Diocese de França. Em seguida, transferiu-se para o deserto Agerlino, no Saara. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, foi assassinado por assaltantes, que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário. Era Jesus na Eucaristia, o centro de sua vida. Seu maior desejo sempre foi compartilhar a sua vocação com o próximo. Após ter escrito regras de vida religiosa, pensou que esta vida de Nazaré poderia ser vivida por todos. Hoje, a família espiritual de Carlos de Foucault possui várias associações de fiéis, comunidades religiosas e institutos seculares de leigos ou sacerdotes pelo mundo todo. Em 24 de abril de 2001, Carlos foi declarado venerável por São João Paulo II. Foi beatificado em 13 de novembro de 2005 por Bento XVI. Em maio de 2021, Papa Francisco presidiu no Vaticano a celebração do Consistório Público, ordinário para a votação das causas de canonização de sete beatos. Dentre eles está o testemunho de Carlos de Foucault. A data para a canonização ainda não foi divulgada. Que possamos pedir a intercessão deste beato. Frase do Santo Não há frase do Evangelho, acredito eu, que me tenha causado impressão mais profunda e transformado mais a minha vida do que a que diz. O que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que o fareis. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia Perdoa-me e ajuda-me, meu Deus. Faz morrer em mim um homem velho, vil, tíbio, ingrato, infiel, indeciso e enfraquecido. E cria em mim um coração novo, caloroso, corajoso, agradecido, fiel, forte, decidido e energético. Consagro-te todos os instantes que me resta o viver. Faz com que meu futuro seja totalmente contrário do meu passado. Que o redima. Que seja inteiramente entregue a fazer a tua vontade. Que em todos os instantes te glorifique na medida exigida pela tua vontade. Amém. Beato Charles de Foucault, rogai por nós. Amém. Amém.